Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui gravar um vídeo que muitas de vocês estão me pedindo aqui no canal Na verdade vocês não estão pedindo um vídeo sobre isso, mas é que eu sou que animada, estou fazendo um vídeo Vocês sempre me perguntam aqui embaixo qual a câmera que eu uso, qual o editor que eu uso E na verdade eu acho que algumas de vocês já pediram pra eu gravar um vídeo E aí eu resolvi juntar tudo no vídeo só e mostrar pra vocês como eu edito, como eu gravo, como eu planejo E até como eu faço as capinhas aqui, sabe? Basicamente todos os bastidores aqui no vídeo Vou falar também o que eu usava pra você que tá começando e quer saber Se você é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever É só clicar no botãozinho vermelho que tem aqui embaixo e também já ativa a notificação Porque aí sempre quando começa um vídeo novo, você recebe uma mensagem no seu celular ou no seu e-mail, não tenho certeza ainda Dá um like aqui nesse vídeo se você já gostou E também me siga lá nas redes sociais, vou deixar tudo aqui Porque aí eu sempre aviso lá também quando tem vídeo novo e vocês não ficam com saudade de mim Vou começar então mostrando pra vocês os equipamentos que eu acho que a maioria de vocês mais gosta Quando eu comecei aqui no YouTube eu gravava com uma camerazinha que ela era semi-profissional da Canon Na época ela não foi super baratinha, mas eu não conhecia muita coisa de câmera Então... Mas eu não comprei especificamente pra gravar vídeo Eu só tinha essa câmera e falei, vou gravar vídeo pro YouTube, peguei a câmera, gravei Foi basicamente isso E aí eu fiquei pouquinho tempo com essa câmera Depois eu peguei a T3i, que era do meu namorado E durante quase um ano ele me emprestou a T3i dele pra gravar vídeo aqui pra vocês Então eu fiquei com a câmera do meu namorado muito tempo Agradeçam a ele por esse canal existir E aí eu comprei essa câmera aqui em dezembro É importante falar que quando eu usava a câmera dele Eu usava a lente 18-55 Que é essa que eu tô falando aqui com vocês É meio que a lente universal, sabe? A lente base Mas ele também tinha uma que era 50mm Essa 50mm é super usada aqui no YouTube também E as fotos com ela ficam incríveis Porque ela tem um zoom próprio Você não consegue dar zoom na câmera Então ela desfoca todo o fundo atrás E ela deixa você com uma evidência maior, sabe? Fica lindo E aí em dezembro eu comprei a T5i da Canon Que é uma câmera que a maioria das pessoas aqui do YouTube tem Eu pesquisei pra saber se eu comprava essa, se eu comprava outra Mas a T5i, pelo que eu li, é uma câmera que é super boa Porque ela tem uma qualidade boa Tanto pra câmera, pra tirar foto Quanto pra filmar, sabe? E as fotos ficam com uma qualidade muito boa E os vídeos também eu não tenho nada pra reclamar Eu gosto bastante da qualidade Isso é basicamente o que eu uso de câmera Eu mostrei pra vocês que o Felipe me deu no meu aniversário um tripé E eu acho que a marca é Velbon e é X230 Talvez seja essa a especificação Mas eu deixo todas as coisas que eu tô falando aqui na descrição Pra vocês saberem direitinho e pesquisarem caso vocês queiram Mas pra mim é ótimo Isso tá me ajudando muito Porque se vocês perceberem Eu acho que, por exemplo, os vídeos de rotina que eu faço aqui no canal Fica muito melhor por causa do tripé Alguns outros vídeos também Por exemplo, eu acho que até o vídeo de falando com vocês Antigamente tinha que deixar a câmera muito retinha Porque eu fazia com caixas Eu já mostrei isso pra vocês várias vezes E hoje em dia dá pra dar uma inclinadinha Fica... Eu, por exemplo, acho mais bonito Eu comecei agora a usar o microfone do celular Eu vou pegar aqui o microfone E vocês vão sentir uma diferença aí Eu vou deixar assim, sem microfone Eu falando com vocês pelo áudio da câmera E eu falando agora com vocês pelo áudio do microfone O que eu sinto é que Quando eu gravo com o áudio da câmera Fica um eco, sabe? No quarto Quando eu gravo com o gravador do iPhone Eu sinto que o áudio fica mais limpo, sabe? Mais puro E mais próximo de vocês Então isso é uma coisa que é ótima de vocês fazerem Porque você só pega o gravador do seu celular Coloca E o áudio vai ficar muito melhor do que da câmera Dá um pouquinho de trabalho Sincronizar e tal Mas acho que vale a pena Eu tinha a maior preguiça de fazer isso Mas estou fazendo agora Por vocês Aquelas fazendo propaganda Luz eu uso desde o começo Luz natural Eu já tentei fazer uma softbox caseira Mas eu não gostei do resultado no vídeo Ficou meio estranho Ficou meio escura Eu não sei Ainda acho a luz natural muito mais bonita Lógico que eu quero comprar uma softbox Mas no momento ela custa tipo 700 reais No momento não temos orçamento Porque gastamos o quê? Roupinha, cabelo, maquiagem Vou pra parte do planejamento Já falei pra vocês aqui Dos meus planejamentos várias vezes E eu pretendo fazer um vídeo mostrando pra vocês direitinho O meu planner E como eu faço pra me organizar Mas eu vou mostrar basicamente pra vocês Como eu me organizo Que não é uma maneira muito organizada Mas tudo bom Ó, peguei aqui dois caderninhos que eu uso Esse aqui é o meu planner Que eu sempre mostro pra vocês E ele tem todas as datas do mês E aí eu coloco os dias que eu quero liberar os vídeos E qual vídeo eu quero liberar naquele dia Porque aí, por exemplo Hoje eu liberei um vídeo pra vocês E provavelmente eu já pensei nesse vídeo há um tempo E coloquei ele nesse dia Pra eu poder gravar um dia antes, sabe? E aqui, ó Vários post-its Com várias ideias Quando eu tenho alguma ideia Quando eu vejo algum vídeo de alguém legal Quando... Sei lá Eu saio anotando tudo, gente Sempre anoto, tipo Uma partezinha do caderno Tem assim Pedidos Tipo, o que vocês querem que eu faça Eu coloco O que eu achei legal Eu coloco E aí eu vou intercalando, sabe? E aí, assim, vai indo Que dá certo, deu Que não deu certo Não deu Antigamente eu editava pelo Movie Maker Não editava o vídeo todo pelo Movie Maker Eu cortava ele Olha o trabalho que dava, gente Na história da minha vida agora Eu editava no Movie Maker Cortava ele em todas as partes Jogava pro Dropbox E aí do Dropbox eu jogava pro iPad E no iPad eu editava pelo iMovie Que é um programinha que você pode baixar no... Nas coisas da Apple Como eu não tenho o computador da Apple Eu editava ou pelo celular Ou pelo iPad E aí também no iPad Pra colocar aquelas fotinhos aqui Eu usava o Videorama O que eu tenho hoje em dia Que é o Adobe Premiere O Adobe Premiere é muito mais fácil Facilita muito a minha vida Porque antigamente Pra eu fazer todo esse caminho De jogar pro iPad E depois do iPad Jogar pro computador Eu demorava dias Então às vezes Um vídeo que eu gravava na quarta E queria liberar na sexta Tipo, eu tinha que ficar o dia inteiro Editando o vídeo Hoje em dia Eu consigo editar Gravar um vídeo de manhã às vezes E liberar à noite pra vocês Pelo Adobe Premiere, sabe? Pra fazer as fotinhos aqui Do canal Eu uso o PicMonkey Que é um site gratuito Que você entra Coloca a sua foto lá E você pode colocar Várias coisas na foto Stickers Letras Letras É muito fácil É meio que intuitivo Sabe? Você vai vendo E vai colocando E o melhor É que ele é de graça Então ajuda a gente No bolso Então é isso, pessoal Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Que eu tenha conseguido Esclarecer pra vocês Todas as dúvidas Se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar o seu like Pra mim Que é super importante E a gente se vê No próximo vídeo Até lá